Olá, Amorinhos da Tia Gabi! Mais um vídeo para vocês, um vídeo bem legal hoje, tá? O vídeo de hoje vai ser um desafio, então preste mais uma atenção. Já vou te falar aqui o livro que nós vamos usar, que é o livro de experiência, aquele mais fininho, tá? Já deixei minha página até marcada. É a página 30, ok? Então corre, pega aí o seu livro, pega um lápis para a gente fazer adatar juntos, tá? Vamos começar! Então, Amores, essa página aqui é bem simples, tá? Nós vamos iniciar colocando a data. Então, ó, você vai colocar a data aqui embaixo do dia que você está realizando a sua atividade aí na sua casinha, tá? E aí você vai colocar a data, tá? E nós vamos iniciar. Vou fazer como todos os vídeos a gente sempre faz, tá? Eu vou ler aqui o enunciado para a gente descobrir o que nós vamos precisar fazer. Olha só. Além de brincar, juntar, juntar, juntar. Ué, Tia Gabi, mas como assim? O que é possível reunir em uma coleção? Galera, eu vou colocar a foto da página aí para vocês, olha só. Vocês estão vendo aí que tem quatro tipos de coleção aí nessa imagem. Tem folhas do chão, conchas, pedras e amigos. É possível colecionar amigos? Bom, eu tenho vários amigos. Guardo todos aqui no meu coração. Cuido deles com muito carinho, né? E como você é meu amigo, você é minha amiga, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos hoje, eu e você, montar uma coleção. Mas, do que a gente pode montar uma coleção? Bom, a outra imagem, essa daí, já está mostrando para vocês que, ó, Esse menino do livro montou a coleção de bolinhas de lute. Então, olha só. Nós vamos registrar, antes da gente montar a nossa coleção, tá? O que esse menino está colecionando, que eu acabei de falar. Para ficar mais fácil, nós vamos escrever bolinhas, ok? Só bolinhas. Então, galera, eu vou ajudar vocês da seguinte forma. Deixa eu mostrar primeiro para vocês. E aqui, ó, nesse espaço, vocês vão registrar, tá? O que o menino está colecionando, que são as bolinhas. Vocês vão pegar o lapisinho aí. E eu vou falando para vocês as letrinhas, ok? E vocês vão fazendo aí a letrinha. Tenta ao máximo, porque todos os meus alunos são super inteligentes. Eu sei que você consegue fazer. Então, só pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem estiver do seu lado. Se você não lembrar mesmo, mas nem se preocupa, porque eu também vou colocar aí na tela para você as letrinhas, tá? Mas primeiro eu vou falar. Vamos lá. Para compor a palavra bolinha, nós vamos usar a primeira letra, que é B. Tá? Ó, B. B de bola. Lembra que eu já falei que essa letra é a letra, ó. B, ok? Fez a letra B aí, aquela que é a metade da asa borboleta. Nós vamos para a letra O. Então, nós já temos Bó. Vamos depois para... Já fizemos Bó. Agora falta Linha. Li. Lembra que essa letra que eu falei, ó. É a única letra que a gente tem que botar a língua lá no céu da boca e depois lá embaixo, ó. Bolinha. Bolinha. Ó, no Li, a minha língua vai e sobe e desce, tá bom? Então, essa é a letra que a gente tem que fazer isso bem forte. As outras letras que também fazem isso é mais fraquinho. Então, eu já fiz o B, o O, vem a letra L. Ó, L. Viu como é que a minha língua subiu e desceu? Então, letra B. Agora eu vou botar aí para você. Letra O e letra L que nós já fizemos. Depois vem a letra I. Bolinha. Bolinha. Viu que o som bem forte que eu quero que você ouça é o som do I. Depois do L vem bolinha. Agora nós temos o B, o O, o L, o I. E nós vamos para o Nha. Que é o N. Ó, subiu, desceu, subiu. Depois, H. E no final, eu quero que você preste atenção no som da minha última letra. Que eu vou falar, ó. Bolinha. Ó, preste atenção no som da minha última letra. Bolinha. Viu? No final ficou bem forte a letra A. Bolinha. Então, nós já botamos aí, ó. Já escrevemos. O B. Eu vou fazer aqui no meu, ó. O B. O O. O L. I. N. H. A. Ó. Bolinha. Viu? Agora, amores, é o seguinte. Nós vamos montar a nossa própria coleção, tá? E para montar a nossa própria coleção, nós vamos precisar de uma caixa. Você vai separar aí uma caixa de sapato ou qualquer caixa que você possa usar aí na sua casinha, tá? Você pode também pegar a caixa de leite, recortar e usar essa caixinha também. E você vai procurar aí na sua casa, na sua varanda, no seu quintal, tá? Alguma coisa que você possa colecionar, tia? Eu também quero colecionar bolinhas. Pode. Tia, eu quero colecionar tampinhas de garrafa. Pode. Tia, eu quero colecionar algumas folhas que caem lá da árvore. Que na minha casa tem um monte. Perto da minha casa, na minha vizinha, tem um monte de folhinha que cai e vai caindo tudo lá no meu quintal. Posso pegar? Pode. Tia, eu queria juntar umas pedrinhas bem pequenininhas. Pode, tá? Pede ajuda aí. E você vai colecionar essas bolinhas, essas folhinhas, essas pedras, o que você quiser ir até a gente voltar para a nossa escola, tá? Então, ó, quando a gente voltar, eu quero ver sua coleção bem grande e bem cheia, tá bom, meus amores? Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa lição. Faz a coleção aí, monta já, tá? Começa a montar suas coisinhas, me manda bastante fotos, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, galera!